ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuvas acima da média, meteorologia indica que temporais podem se repetir na capital. A sexta-feira começou com muito trabalho nas áreas afetadas pela tempestade da madrugada. Justiça adia julgamento do ex-procurador Vicente Cruz, acusado de encomendar a morte do ministro do SCJ, Mauro Campbell. Emprego temporário, o comércio começa a contratar para as vendas de fim de ano. E pesquisadores fazem campanha na internet para terminar pesquisa que pode ajudar no tratamento da dengue, zika e chikungunya. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Casas destelhadas, fiação elétrica destruída, ruas fechadas. Foram vários os prejuízos causados pelo temporal durante a madrugada. Em muitos bairros, moradores começaram o dia limpando os estragos. Foram mais de cinco casos de destelhamentos registrados desde o início da chuva na madrugada desta sexta-feira. Na rua José Trados, no Santo Antônio, zona oeste de Manaus, o telhado desta casa voou com a força do vento e caiu em cima de vários fios elétricos. Os moradores ficaram sem energia por mais de quatro horas até a retirada das telhas. Já no bairro da Glória, a chuva derrubou um outdoor que tomou parte da avenida Dutra. A empresa responsável foi acionada e por volta das dez horas da manhã retirou o material da via, liberando o trânsito no local. Aqui nesta casa, no bairro da Glória, onde vivem mais de 20 pessoas, entre elas oito crianças, uma árvore caiu e destruiu parte do telhado da residência. Os moradores perderam televisão, colchão e vários objetos. Agentes da Defesa Civil foram ao bairro da Glória e ajudaram na retirada da árvore. Aqui na Betânia, zona sul também teve estragos. Pela manhã, um guindaste foi usado para tirar o telhado de cima dos fios. Os funcionários da Amazonas Energia tiveram trabalho porque a estrutura era grande e pesada. O acidente aconteceu durante a forte chuva que atingiu a cidade. Era por volta de uma hora da manhã. Os ventos estavam fortes, inclusive o suficiente para arrancar o telhado daquela casa que veio parar em cima dos fios de alta tensão. Grande parte do telhado foi parar nesta casa. Os vizinhos já começaram a ligar avisando o que tinha acontecido. Aí me avisaram que não era para não sair porque estava ainda com a energia ligada. E esperamos o bombeiro e o resto, você está vendo aqui o que aconteceu. A Defesa Civil e o Corpo de Morbeiros foram chamados por precaução, mas ninguém ficou ferido. Segundo os moradores, esta época do ano é sempre complicada por aqui. É, já vem uns seis anos que a gente vem acompanhando, que todo mês de outubro tem esses ventos fortes. Olha aí, os temporais devem continuar nos próximos dias. Segundo os meteorologistas, outubro é o mês que ocorre a transição do período menos chuvoso para o inverno amazônico. E este ano, mais uma vez, o fenômeno Laninha deve provocar chuvas acima da média. Quem mora nas áreas de risco de Manaus fica ainda mais preocupado nessa época. Seu José, por exemplo, saiu do emprego e usou o dinheiro da rescisão para levantar a casa dele. É porque em época de chuva, o igarapé que passa atrás transborda e alaga tudo. O senhor subiu quantos metros? Um metro de altura. Levantei, aterrei um metro, gastei 13 carradas de barro aqui dentro, para aterrar todinha. Agora ela chegava a que altura, mais ou menos? A altura de um metro, mais ou menos. A altura de um metro. O senhor tem ideia de quanto o senhor perdeu nesse período todo? Não, não tenho não. Porque aí, o guarda-roupa, a cama que tinha aí, nós perdemos quase todos. Mas nem todo mundo conseguiu se preparar para evitar as inundações. É o caso do seu Silvio. A gente escuta um trovão à noite e aí pronto, aí ninguém dorme mais. Aí durante não passar o tempo de chuva, a gente fica acordado aí a noite todinha. Com medo de dormir e se acordar dentro d'água. Pois é, segundo os meteorologistas, as chuvas devem ficar acima da média este ano. Só no mês passado, choveu 150 milímetros, o dobro do esperado para o período seco. É uma chuva significativa para o mês de setembro. A gente pode explicar isso aí para um indício da ocorrência do fenômeno Laninha, uma possibilidade de ele estar se estabelecendo aí também nos próximos meses. Se for mesmo confirmado o fenômeno Laninha nos próximos meses, as chuvas devem ficar acima da média. A gente está esperando aí que haja um Laninha para os próximos meses, outubro, novembro e dezembro. Ocorrendo isso, já que já há um esfriamento das águas do Pacífico e alguns indícios de que venhamos a ter um Laninha, a expectativa é que as chuvas estejam então de normal a acima. A transição do período menos chuvoso para o inverno amazônico também tem deixado a defesa civil em alerta. Um monitoramento das áreas em Manaus já foi feito. O último relatório apontou que mais de 700 famílias vivem em situação de risco. A maioria mora nas zonas norte e leste. A gente resolveu antecipar as vistorias em áreas de risco alto na cidade de Manaus para que a gente possa fazer uma vistoria mais minuciosa e fazer a parte de prevenção junto aos moradores. Um assunto que preocupa bastante nesse período chuvoso aqui na capital são os deslizamentos de terra. Aqui no Nova Vitória, na zona leste da capital, por exemplo, esse barranco desabou em dezembro do ano passado e atingiu pelo menos cinco casas. Uma mulher que morava aqui exatamente onde eu estou foi atingida, mas ela conseguiu sobreviver. Até hoje a gente consegue observar aí o que restou desse acidente, cama, tudo soterrado. Mais ao lado tinha uma outra casa, ninguém ficou ferido. E mais ao fundo, onde hoje está sendo construída uma casa de ovenaria, uma mulher e as três filhas estavam dormindo quando elas foram soterradas. Seu Charles estava em casa no dia da tragédia. A dele não foi atingida. Ele conta que ajudou a socorrer as vítimas. Muito rápido, muito rápido, em questão de dez segundos, não deu tempo de nada, né? E quando a gente chega aqui, a gente tira ela daqui, a gente vai para lá e chega um irmão de lá dizendo olha, aqui caiu tudo também. Eu acredito que o irmão também está soterrado debaixo do escrombro aí, né? E a gente correu para lá e chegamos lá, ligamos para ele e ele estava no trabalho. E avisamos para ele e viemos. Chegou aí e estava a família dele toda morta aí. Sem muita alternativa, ele pretende continuar morando aqui, com a esposa e as três filhas. É preocupante para a gente, ainda mais agora que está chegando a época de chuva, né? E eu acredito que ele deveria olhar para cá, para essa área, para ver o que eles podem fazer, principalmente lá onde alaga, né? É triste, né? A seguir, justiça adia julgamento do ex-procurador Vicente Cruz, acusado de encomendar a morte do ministro Mauro Campbell em 2006. Está aberta a temporada de vagas temporárias para o fim de ano. É o que você vê depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto